Tem alguns avisos das comissões? Temos alguns crescimentos aqui. A Bia vai fazer alguns crescimentos. Vamos iniciar as votações para as comissões, que é a Comissão de Justiça, Finanças, Vigilação e Tomada de Preço, Comissão de Viação, Óbios Públicos e Transportes e de Agricultura, Comércio, Educação, Saúde e Assistência Social. Então a Bia vai fazer alguns crescimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, que a gente cresce. Quanto à eleição das comissões permanentes. 1. Na cédula, deverão ser assinalados três nomes de cada vez. 2. O presidente não pode ser votado. 3. Em caso de empate, entre dois nomes ou mais, será eleito quem tiver obtido o maior número de votos para vereador. 4. O mesmo vereador não pode ser eleito para mais de duas comissões, mas pode ser reeleito para a mesma comissão em que já estava antes. Bizim Armada de Preço, O mesmo快 Obrigado.